Pronto, pessoal? Pronto. Eu já saí lá da frente, ó. Tô indo pra trás, cortei a linha, terminei a quinta carreira e agora vou começar a primeira carreira das costas. E aí nós vamos adaptando a modelagem. Foi verificar na modelo manequim e aí já estava um tamanho bom. Não vou dizer excelente, mas um tamanho bom. O tamanho, vamos dizer, ideal. Tudo bem? Agora vou começar com a primeira carreira das costas. Deixa eu ver aqui que minha linha resolveu embolar na hora da aula, que legal, né? Mas já desembolei. Vamos começar. Como sempre a gente começou, né? Em toda a volta. Vou subir um pouquinho aqui. Essa, vou botar mais claridade. Parece que tá meio escuro, né? Acho que assim vai ficar melhor. Então vamos aqui, as costas dela. Lembra da pala quando era direta? A mesma coisa, a gente vai fazer o inicial agora. Vou unir a linha aqui, eu sempre uno dessa forma, ó. Um, dois, três. Seguro ela aqui em cima e vou descer com ela. Primeiro ponto alto, já foi dado com três correntinhas. Segundo ponto alto. E aí eu vou cobrindo a linha assim, ó. Dois, três pontos altos. Quatro pontos altos em cima de pontos altos, né? Quatro. E o cinco. Tá aqui. Cinco pontos altos, como sempre a gente fazia nas costas. Agora a gente vai vir aqui nesse próximo espaço. Não, vamos dar três correntinhas, porque esse aqui é um ponto alto pra voltar para o baixo, ó. Um baixo, três correntinhas. E criamos duas alcinhas, porque essa alcinha aqui já conta. Uma, duas. Por isso que ficou espaço aqui, ó. E agora nós vamos criar um novo leque. Que tá aqui sendo criado o básico, que é de oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oito pontos altos. A gente pula um, pula dois. Vamos ver aqui, ó. Pula um, pula dois. Vou pular um, dois. Começa aqui. Um, dois. Eu vou pular três. Vou vir aqui, ó. Pra poder centralizar duas alças. Próximo. Um, dois, três. Baixo no próximo espaço. E aí vem o nosso próximo leque. Novamente. Não esqueça de apertar o ponto. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos. Aí um, dois. Vamos ver se vai dar. Um, dois. Bom, vou pular. Um, dois, três. Isso tudo é pra centralizar duas alças. Primeira alça. Segunda alça com três correntinhas. E um baixo no próximo espaço. E lá vem o próximo leque. Oito. Pontos altos. Um. Apertadinho. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E vamos vir à alça. Um, dois. Esse é... Um, dois. É. Essa pula dois. Um. Um baixo. Três correntinhas. Um baixo no próximo espaço. Três correntinhas. E um baixo no próximo espaço. Temos duas. E agora esse final aqui, da quina, vão ter quatro pontos altos. Um. Vamos se fosse bem o leque. Dois. Três. Quatro. Terminamos com quatro pontos altos. Voltamos agora. Um. Dois. Três. Vamos ver o que vai acontecer na próxima carreira. Aqui, vamos ter quatro. Mais uma correntinha, porque eles vão intercalar, ó. Um. Uma correntinha. Intercalou dois pontos altos. Uma correntinha. Intercalou três pontos altos. Na verdade, ficou quatro, ó. Porque tem mais uma aqui. Então, intercalou quatro pontos altos. Próxima correntinha. Um baixo. Um. Dois. Três. Correntinha. Um baixo. Tudo bem? Aqui estamos nós. E agora, vamos nós, em cada espaço, um ponto alto. Uma correntinha em cada espaço, um ponto alto. Segundo. Terceiro ponto alto e uma correntinha. Nós estamos alargando o leque. Quatro. Cinco pontos altos com uma correntinha. Seis pontos altos. Nesse caso, agora, serão sete pontos altos. E agora, um ponto baixo na próxima alça, três correntinhas, um ponto baixo na próxima alça, criamos uma alça e começamos o acabamento do novo leque. Um baixo, um baixo, um baixo, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, dois, vamos ao terceiro, vamos ao quarto, vamos ao quinto. E ao sexto ponto alto, sempre nos espaços entre eles, e o último ponto alto, vamos ver se completamos sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o último não tem correntinha, e dá um ponto baixo na alça. Três, três correntinhas, e um baixo na próxima alça. E aí, vocês completam, vamos até o final, que vamos completar duas carreiras. Então, aqui, um alto, outro leque com separador de uma correntinha, e vamos fazer sete pontos altos com uma correntinha intercalando. Seguindo quase que um padrão, ele não tem um padrão muito fixo, não, porque nós temos modelagem, então, muitas das vezes, a gente tem que mudar alguma coisa. Senão, não cai na medida necessária. Vamos ver se eu fiz sete ou oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certinho. E agora, um baixo, um, dois, três. Três, primeira correntinha, um, dois, três. Lembra daquela correntinha no alto? Lá no início? Ela está aqui, para fazer dois. Aqui, ó. Ficou duas correntinhas no separador, e agora, cinco pontos altos para terminar as costas, porque nós entramos, fizemos a primeira carreira, voltamos para a segunda carreira e acabamos. Próxima aula, nós vamos entrar na terceira carreira. Então, como é um lado só das costas, depois nós vamos ter que fazer o outro lado das costas. Não vou precisar ensinar vocês a outro lado, que é só copiar o que fizeram nesse lado, tudo bem? Olha aqui como está ficando. Fizemos duas carreiras de aula. Esse lado aqui está aguardando para chegar a vez dele, tudo bem? Até a próxima, que a gente vai entrar na terceira carreira.